Ao longo das últimas décadas, a Associação Beneditina da Providência, a ABEMP, desenvolveu sua missão nas áreas da educação, da assistência social e da saúde em quatro estados brasileiros. Paraná, onde funciona a sede da entidade, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina. Hoje, a ABEMP conta com 11 unidades e atende um público bastante diversificado, desde crianças até idosos, especialmente na área da educação e da assistência social. Por 58 anos, a instituição também atuou na área da saúde, gerindo e administrando quatro hospitais em Santa Catarina e em Goiás. Atualmente, a ABEMP desenvolve a sua missão junto aos mais necessitados nas cidades de Curitiba, no dia 7 da Mantenedora, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. Depois, em Santa Catarina, a ABEMP tem unidade em Nova Veneza, Criciúma, Maldeário Gaivota, Laguna e Bituba. Em Goiás, em Aragarças, em Mato Grosso, Cuiabá e Primavera do Leste. Nestes lugares, as Irmãs Beneditinas da Divina Providência procuram ser o rosto materno, acolhedor, providente de Deus. Priorizam sempre a defesa da vida, A efetivação dos direitos sócios e essenciais, promovendo a cultura e a cidadania, enfrentando as desigualdades sociais e articulando a sua missão com os órgãos públicos na defesa dos direitos, de modo particular, dos direitos dos menos favorecidos. O nosso alcance geográfico não é tão grande, mas o nosso amor abraça não só o Brasil, mas o mundo inteiro.